de Andrezinho Oficial. Seja bem-vindo ao programa Conhecendo a Tradição. Gostaria que você se apresentasse. Boa noite, Gilberto. Eu sou André Luiz Rodrigues Carvalho, popular Andrezinho Salinas. Sou cantor, instrumentista, natural daqui mesmo do Vale de Equitinhonha. Puxa, que muito bom. Uma satisfação falar com o Conterrâneo. Eu também sou de Salinas também. Nasci e criei em Salinas. Maravilha. Maravilha. Terra boa. Terra muito boa. Como diz a história, terra da cachaça. Terra da pinga boa. Isso. Realmente. O que me chamou a atenção de convidar você para a entrevista foi vendo e ouvindo algum trabalho seu. Sim. Quanto tempo você trabalhou com música? Eu já tenho uns 27 anos de música já. 27. Comecei novo a tocar. Comecei como percussionista, depois baterista. Aí me interessei pelas cordas e comecei a tocar violão, a cantar. Cantar não tem muito tempo assim quanto os instrumentos de percussion, bateria, não. A cantar tem uns... Eu tenho 15 anos. 15 anos mais ou menos que eu comecei a cantar. E tocar violão. A sua música é mais direcionada, pateada, sertanejo? Então, apesar de a gente ser do interior aqui, eu optei mais pelo estilo musical do MPB, pop rock, reggae. Eu toco mais esse estilo. Muito MPB. Muito MPB. Mas eu curto um pouco da música sertaneja, raízes. Eu curto. Eu ouço. Viola caipira, né? Viola caipira com piquezinho. Não tem como rolar uma moda sertaneja, raízes. Tranquilo. Mas é um prazer muito grande estar falando com você e conhecendo você mesmo pelas redes sociais. O prazer é meu. O prazer é meu. Eu fico grato pelo seu convite. Fico grato. Muito obrigado mesmo. Valorizar o trabalho da gente. Então, vamos de música. Você vai escolher que música que eu gostaria de cantar. Eu vou cantar uma música de um falecido cantor daqui do Vale também, ele é de Minas Novas. O Verono, ele era conhecido como Mark Gladson. Ele fez uma canção muito linda falando aqui da região dele, lá de Minas Novas. Vou cantar ela pra você. Você que anda com o pé rachado e com a praia atrás da orelha Com a arpa do chapéu na testa e que vira da noite pro dia Você que banha no pano e com a praia. Você que banha no pano e que tira ouro de bateia Que faz da vida uma festa e adora falar poesia Desculpe seu doutor, mas recebe os cumprimentos meus Eu fico com a filosofia de Deus A saudade me maltrata E me faz olhar no meu canário Pra ver se faltam poucos dias É ouvir o tambor no meu canário Vale que vale cantar Vale que vale viver Vale do jeito de olhar Vale que eu sei Vale que vale cantar Vale que vale viver Vale do jeito de olhar Vale que eu amo você Essa é uma canção do Mark Glatz Uma linda canção Ela fala do vale Do nosso vale Boa escolha pela música Uma música muito bonita E acho que se eu assisti alguma coisa Acho que eu ouvi você cantar No meu canal Essa é uma música parecida Muito bonita Sim, apresentei ela Apresentei ela, sim Uma música muito linda O nome dela é Jequite Vale É o Jequi Que vem do Jequiteonha E o Vale Que é o nosso vale do Jequiteonha Aí ele Percala o nome dela Como Jequite Vale Saudoso Mark Glatz Muito bem Além da música Você me disse Que você é professor também Sou professor de música também Aula de bateria Guitarra Violão Ukulele Carrom Um pouquinho de cada coisa Tem uns trabalhos sociais Aqui também Oi? Já faltou da aula de viola caipira Então Já faltou Eu tô até com a viola aqui Eu preciso estudar mais ela E tem uns trabalhos sociais Eu tenho uns trabalhos sociais também Eu trabalho com a PAI Aqui de Salinas A gente tem uma fanfarra lá da PAI E tem um trabalho Que eu acabei de fazer No ano passado Terminamos em dezembro Com a Roupa Isso é uma Colaboradores O nome do projeto da Roupa É Carregadores do Bem Os meninos Que ficavam carregando feira No mercado E tiraram eles de lá Vão trabalhar E direcionar Para estudar E com incentivo Entendeu? Com música Arte Um pouquinho de cada coisa É muito bom Às vezes Quando eu ia em Salinas Ou quando eu vou em Salinas Eu vi aqueles meninos Carregando aqueles As compras dos carrinhos Eu vi por esses meninos Não tem um estudo Não tem algum apoio Que foi Parabéns pelo trabalho Que você tem feito aí Grato A forma que a gente Poder ajudar Mesmo que seja pouca É bom A gente está sempre Injetando coisa boa Música Arte Para a galera Traz muita disciplina Por isso que esse programa É Conhecer na tradição Isso aí Quando fala Conhecer na tradição Porque tem o trabalho social Que ajuda também Essa garotada Se não Não pegar essa garotada Para a mãe ajudar A garotada vai crescer Ele tem o que fazer na vida Isso aí Pelo menos vão ser encaminhados Para a direção mais Vão sair tipo de lá Eles vão conseguir Algum emprego Alguma coisa Ou então vai sair Pode sair um músico Pode sair um baterista Um violonista Um cantor Entendeu? Aí a direção Que a gente faz é isso Ensinar eles Alguma coisa Que lá na frente Eles vão Vão usar Para seguir em frente Permito perguntar Você está com que idade agora? Hoje eu tenho 38 anos de idade 38 Não parece não Mas Eu pensei que era mais jovem Pois é Acho que é a cor Pode ser a cor Mas isso é muito bom Quando a gente vê jovem Cuidar de ser ingressando E ajudando a juventude Porque não fica aquela coisa É só o velho Que está ajudando Não tem um jovem interessado De ensinar aquela juventude Sim Eu já carreguei feira Já engracei sapato Entendeu? Então eu sei como é As vezes a criança faz isso Para ter uma independência Ou então para ajudar Até na família Como vários lá do projeto Eles ajudam Eles trabalham para ajudar em casa Aí Com a parceria Com a prefeitura de Salinas Conseguimos Dar uma grana para eles Mas para eles receberem essa grana Tem umas atividades Que eles têm que fazer Entendeu? Tem aí Capoeira Música Arte Tem uma psicóloga Que é a coordenadora do projeto Joyce é o nome dela Aí ela também Atende os meninos E tal Ela sempre está instruindo Entendeu? Destruindo eles Então o projeto é muito bacana Espero que esse ano A gente tenha ele de volta Como outros projetos também Que tem lá Vários projetos sociais bacanas Então o que eu posso dizer E dar os parabéns para você Por você ser o professor E estar ensinando Essa nossa juventude Obrigado Mas Quer apresentar mais alguma música sua? Vamos sim Vamos lá Eu tenho uma música da Rita Tá ali que eu gosto muito Ovelha Negra Uma música bacana Toca ela aqui Levava uma vida Sossegada Gostava de sombra e água Pesca E pesca E pesca no tempo Eu passei Sem saber Quando o meu pai me disse Quando o meu pai me disse Assume Assume E subir Baby baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procure em seguida Baby baby Não adianta chamar Não adianta chamar Tire isso da cabeça Põe na sua vida Tchum 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 Levava uma vida Sossegada Exatamente A verdadeira da família Você tem uma voz muito 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 boa para cantar Obrigado E fácil de a pessoa entender O que você está dizendo também Muito obrigado Muito obrigado Me diz uma coisa Você nasceu Foi criado em Salinas Seus pais É da ilha também Sim Somos naturais Daqui de Salinas Mas agora Eu vou na zona rural Depois Vieram para cá E tal Aí sou natural daqui Nascido e criado aqui Já morei fora Mas Fazemos projetos E retornavam para cá A gente tem uma parceria aqui Com as escolas de música E tal Com o meu amigo Bedurães Que tem a escala Academia Musical Incentivador Da música e da cultura Tem o Silvano Também Bessa Que é amigo Um grande violonista Aí temos esses parceiros Aí que a gente Injeta Música boa na galera Muito bom De qual região Que vocês moravam Aí em Salinas? Eu moro aqui Na Não sei se você vai conhecer No Panorama Próxima entrada Conheço Isso Bairro Panorama Moro atrás Ali de Duque Atrás de Duque Na Duque de Caxias Poxa Então eu A paciência Rouou várias vezes Pois é Espero que volte Espero que volte Pois é E a zona rural Onde é que era A zona rural? Eu não sei o certo Eu não sei o certo Não Eu não sei qual Era o seu lugar Certo não Não sei se Eu tinha que ver Com meu pai Eu lembro que Eles moraram Lembro assim Eles falam comigo Para a zona rural Depois vieram para cá Mas eu não sei o certo Mesmo Da localidade Não Ok É que Eu na verdade Eu morava na região Do Ribeirão Secadinho Para a Serra dos Bois Que merda Para cima Como eu era ali Para o lado De Novo Horizonte Isso? Isso Para o lado Do Novo Horizonte Sim Ali era a minha região Mas tranquilo E o trabalho Você já Veve do trabalho De música já? Tenho Tem algumas coisas sim Eu tenho Eu tenho minha banda De pop rock Tem uma banda De axé Dos anos 80 e 90 Que chama Axé Retro E tem meu projeto também Que tem algumas Canções próprias E tal Tem umas músicas sim Já consegue Uma esperança Já consegue Ganhando da música? Oi? Já consegue Me ver Ganhando da música? Não Eu vivo Eu vivo de música Eu vivo de música Totalmente de música Com shows Agora não que a gente Está parado Por conta da pandemia E os decretos Que a prefeitura Tem soldado Mas eu creio Que até fevereiro A gente deve estar Voltando pelo menos Com voz e violão Mas eu dou aula Também Dou aula particular Ou até a casa E tal Da pessoa E do aluno E dou as aulas Tem composições? Tenho Tem sim Quer mostrar Alguma de suas Esperança? Oi? Quer mostrar Alguma de suas Composições? Vou cantar Essa Esperança Então Vamos lá Eu espero O sol A cada amanhecer Somente o sol Pode me perder Um banho de mar Pra lavar a alma E se libertar Um banho de rio E um de cachoeira Andar pelo escândalo A mais cura 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 Dos milhos Do paris É coisa Na natureza Subir nos montes E tocar O azul Tá no céu Como um par A mais cura A mais cura E chegar A mais cura A mais cura A mais cura Esperança de viver em paz Esperança de viver em paz De viver em paz Esperança de viver em paz Esperança de viver em paz De viver em paz essa é a esperança esperança, uma letra muito bonita obrigado qual é a imaginação de um compositor cara, é uma coisa muito estranha depois dessa música, essa música é bem antiga ela é bem antiga, sabe eu tenho ela gravada depois você vai mandar para você para você passar com a gente mas é estranho, porque essa música eu sentei e fiz ela veio a inspiração na hora só que eu tenho tentado fazer outros, aí vem um pedacinho a gente deixa, aí vem outra a gente vai juntando os pedaços mas é complicado, a inspiração não tem hora certa de vir não, às vezes de madrugada de manhã, de tarde às vezes você está caminhando ali eu gosto muito de andar de bicicleta também fazer umas trilhas aí você está com uma conexão com a natureza e vem alguma coisa mas a inspiração toda hora toda hora toda hora toda hora vem alguma coisinha só que é complicado para escrever e tal porque não é sempre que você acha uma melodia bacana uma letra eu mesmo já tem um tempo que eu não escrevo nada já tem um bom tempo já até tentei mas não é assim tem que vir a inspiração já tem gente que já fala vou fazer uma música para você aí já faz entendeu mas é complicado eu não tenho muito dom mesmo de escrever não fiz essa canção mas não tem muito dom assim para sentar e falar vou fazer uma música de contar o tema é muito complicado não tem esse dom não tem o dom mais de interpretar mas eu fui contemplado com essa canção e essa melodia dessa música Esperança essa música só é seria bom você gravar ela que ela vai ficar para eternizar isso quem sabe de coisas boas coisas simples né de coisas simples quem sabe consegue até tocar na nas rádios por aí pois é verdade eu tenho até ela gravada eu gravei em Belo Horizonte eu tive passando por lá aí acabou que a gente fez umas gravações eu gravei ela eu vou mandar para você depois ela tem ela com a percussão e tal mas ela está muito eu gostei muito da letra dela muito bonita a letra de São Paulo pois é uma música bem light assim bem simples mas as coisas simples que é que é importante quando é que aquela coisa que é esplandona fica assim fica tudo mas quando é as coisas simples que é muito importante quanto mais simples melhor né quanto mais simples melhor você mesmo é uma pessoa simples humilde que dá para perceber no no falar é suspeito de falar não é isso que eu sou mineiro também mas os mineiros são muito simples na maneira de falar e e verdade como quase me fugiu o nome agora e muito é hospital acolhedor acolhedor tem uma entrevista que eu vi há pouco acho que nessa semana ainda Minas Gerais foi a capital com mais acolhedora né do Brasil inteiro isso a gente já sabia né porque a gente já todo mundo que chega vira amigo tanto que quando vem Minas Gerais sempre volta quem vem aqui sempre volta ó Minas Gerais quem te conhece jamais te esquece né com certeza eu quando eu vi o seu trabalho vai ser uma honra e um privilégio de entrevistar um conterrâneo da mesma terra então isso é muito importante a honra é minha a honra é minha eu vi eu vi como você falou eu vi alguns alguns trabalhos seus alguns andando de trilha de bicicleta mas a nossa regra não é mesmo eu me botar em olhinho para andar de bicicleta é complicado aqui já é mais tranquilo é cheio de trilha tem muita vaca né então a gente segue o caminho delas elas já deixam o carreiro trilha mesmo mas meu amigo a nossa entrevista está chegando o fim quando o papo é bom a música é boa presta o tempo a rua tivemos o 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 não queria voltar de maneira de usar de policia não é mesmo fazer eu conversar com o rapaz agora sim mas eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais agradecendo quem você quer mandar um abraço agradecer quem você quer falar então primeiramente a você pelo convite muito obrigado por ter liberado esse espaço para a gente falar um pouquinho da nossa arte do nosso trabalho e agradecer a Deus pelas oportunidades também e é isso mesmo é isso aí então agradeço mesmo pelo convite e se precisar a gente está aí disponível sempre então quando você tiver algum trabalho novo quiser me mostrar o programa conhecido a tradição está sempre de policial e eu vou lhes pedir você vai terminar cantando uma música qualquer música que você gostaria de cantar entre o seu repeitor do seu trabalho que você canta aí legal mas muito obrigado e que o senhor trate e que agradeça realmente o seu trabalho e muito sucesso obrigado e aí você fala obrigado pela oportunidade vamos lá vou cantar os meus heróis essa vai especial pra você faz muito tempo que eu não escrevo nada acho que foi porque a tv ficou ligada me esqueci que devo achar uma saída usar palavras pra mudar a sua vida quero fazer uma canção mais delicada sem criticar sem agredir sem dar pancada mas não consigo concordar com esse sistema e quero abrir sua cabeça pro meu tema e fique claro a juventude não tem com o eletrônico infundido a sua boca eu também gosto de dançar um pancadrão mas é saudável que eu te da outra opção os meus heróis estão calados na ação pois já fizeram escrever na sua história devagar eu vou achando o meu espaço mas não esqueço das riquezas do passado eu quero a pensão de ministros murais e bem o que eu cantando todos nossos pais se eu quiser falar com Jesus e o Flamengo o que será que o nosso Chico tá escrevendo aquelas rosas já no fome de café e o casuza te pegando na escola com saudade de Jopim com a sua união de Fábio junto com seus vinte poucos amores pertiga a sorte desse papai de Madalena de Marisa beleza ter a morena propicando ao céu Marisa noite desde o céu beijo 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 que eu sou israel israel diz que eu seja eu zero descanso a casa no campo levou geral pra cantar no dia branco no chão de Jesus a ramalho eu escrevi eu vi o Lu beijote na Itália beijo perto como o sol da primavera ter o toquinho retocando a aquarela o filme do outro lado do clube da esquina cantando ao lado da raiva e dizer que não quero silêncio e documento cantando é o de já vamos sanguá todo o oceano vou caminhando e cantando com o Vandré tiazão do vale e ação que é o que é é o que é atenção DJ faça sua parte não copie os outros seja mais esmalte na rádio ou na pista mude a sequência mexa com as pessoas bem com a consciência se você não toca letra inteligente fica dominada limitada faça letra não se esqueça deixa o popozão mas também a cabeça a cabeça a cabeça só não se esqueça de pensar vamos usar às vezes a cabeça muito 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 obrigado uma boa noite boa noite com Deus obrigado pelo espaço a cabeça a cabeça Obrigado.